E aí e os homens tá tirando foto ali ó tirando foto de quem é tá tirando foto ali ó os homens tá tirando foto do a pessoa que ela tá tirando foto ali não sei que aconteceu não tá tirando foto foto ali ó bem aqui bem aqui não é barra como é que se fala né bem falam que é barra pesada né mas não é barra pesada porque aqui tem muito bêbado muito louco né entendeu só tem todo mundo assim chapadão né entendeu entendeu ué cadê o chat a voltou né salve carioca boa noite pra vocês estamos assistindo aqui de belém opa um abraço marcelo obrigado boas as imagens então resumindo né é só uma live só